Como é que chama? Sacocheio.tv Sacocheio.tv Bom, é isso aí, estamos aí Pra terminar Mulher mastiga coxinha, sente algo Diferente e acha dente humano No recheio, abre aspas Traumatizada e enjoada Eu adoro como as pessoas Elas fingem que elas se importam muito Com a saúde delas, cara Cara, se você não se importa, se você não tem nojo de nada Se você tá comendo coxinha Sabe o que é coxinha? Não é nem o frango bom Não é o peitinho de frango grelhado com tempero É o lixo É o frango Que já sobrou Sabe o que é peito de frango isso aí, cara? Esse frango que tá dando de uma coxinha Aí tem uma camada de fritura De farinha Que o cara mergulhou num óleo podre Que tá há sete anos dentro de um balde Aí ele frita isso e te dá Em nenhum momento você fica traumatizada e enojada Mas eu tenho um dente humano Agora eu fiquei enojada Não é como se você tivesse encontrado um dente humano Numa salada com proteína E grão de bico E gergelim E couve E gengibre Se você encontra um dente humano Numa salada com manga Com proteínas E multivitamínicos E saladinha fresca E orgânica Aí você fala Caralho, que porra é essa? Agora se você encontra um dente humano Numa coxinha de frango Que foi fritada num óleo Preto Que tá há sete anos numa panela Que tem uma camada de fritura De farinha E o frango nem é frango Mas é lixo do frango É carcaça do frango Você não tá traumatizado Nem enojada O dente é só um temperinho a mais Um dente humano É só uma coisinha a mais que aconteceu ali Você não reclama Você come e cala a boca O supermercado de Vicente de Carvalho Em Guarujá, São Paulo Onde o salgado foi comprado Será vistoriado pela vigilância sanitária A empresa afirma Seguindo um processo rigoroso De produção e de higiene Esqueceram de ver se o cara era banguela O cara que produz a coxinha Cara, eu adoro como as pessoas Elas são Tipo assim Elas Elas Sabe? Elas fingem que elas se importam É que nem aquela época Que tinha Tinha suspeita Que tinha papelão Não, não é esse Lembra daquela época Que os caras descobriram Que o hambúrguer do McDonald's Que se dizia ser de picanha Não era de picanha E ficou todo mundo Meu Deus Que absurdo Caralho, bicho Sabe? Sabe? Tá tendo esse Eu não sei qual é o nome disso O cara vai até o McDonald's Ele pede Eu quero um hambúrguer de picanha Aí ele descobre Que o McDonald's Não é um hambúrguer de picanha Que é só o sabor E que é um sabor artificial Esse é o ponto Que você se revoltou Com a mentira das coisas Se você fosse um cara Que se importava Tanto assim Com a qualidade do alimento E com as coisas Serem o que elas são Você não estaria no McDonald's Em primeiro lugar O pão não é pão A carne não é carne O pickles não é pickles O molho não é molho É outra coisa Pra te viciar Não é... Sabe? Só que tem Parece que o cara Ele se acostuma A comer lixo Atrás de lixo E aí quando tem um lixo Que é diferente do lixo Que ele tá acostumado a comer Ele se revolta Porque o lixo é diferente Tá entendendo o que eu tô falando? Porque assim Se tivesse Se tivesse dente De ser humano Dentro da coxinha Há 20 anos Nas coxinhas E todo mundo soubesse Que esse é um dos ingredientes E fosse amplamente divulgado Ó, na coxinha aqui Nessa parte da fritura A gente tem um pouco De dente triturado As pessoas iam parar de comer? Essa é a minha pergunta Não iam parar de comer Porque hoje Já tem Já tem a A tabela nutricional Da coxinha Já tá escrito tudo que tem ali E é só lixo E a pessoa não se importa com isso Agora que tem um lixo Diferente do lixo Que você já come E você se revolta Sabe? Tá entendendo que Como é que as pessoas são? Você consegue acreditar Que a A picanha O hambúrguer de picanha No McDonald's Não é picanha? Cara, desde quando Você se preocupa Com a qualidade da comida Que você tá comendo? Quando é que Quando é que você decidiu Se preocupar com isso? Porque eu não tô entendendo Ah Um portuário De 52 anos De Guarujá No litoral norte de São Paulo No litoral de São Paulo Achou um dente humano No recheio da coxinha Consumida pela esposa Luiz Não vou falando Nessa sexta-feira Que o casal Tomava café da manhã Quer dizer O teu café da manhã É uma coxinha de frango E o dente é um problema Deixa eu te falar a real O dente era a coisa mais saudável Que tinha aí dentro Tem cálcio Sei lá Se não tivesse cárie Cara, é isso que eu tô falando O cara come De café da manhã Coxinha De frango Tá aqui a foto Cara, tô te falando Tá aqui a foto Você vai no dia 1 agora E abre essa notícia Eu tô vendo a foto A foto tem uma coxinha De frango aberta Tem um pedaço Caído pro lado Com o dente dentro Só que o guardanapo Onde isso Tá em cima Essa frase Não vem no sentido Tá tudo engordurado Como é que a pessoa Tá entendendo? Isso devia ser uma notícia Isso devia ser uma notícia Veja o estado Que o guardanapo Fica depois que você Come uma coxinha de frango Aí você tem Num portuário O guardanapo Da coxinha de frango Ficou extremamente engordurado E aí o marido Da mulher Entrou com uma ação Tá entendendo O que eu tô falando? O meu ponto não é Que tá certo Ter um dente Dentro da coxinha E nem que isso Deveria ser aceitável Obviamente é nojento Mas por que Que esse é o teu limite? Essa é a minha pergunta Esse é o teu limite É o dente O estado que o guardanapo Da coxinha fica Quando você come uma coxinha Não Tá de boa Tá tranquilo Se isso é o que tá No guardanapo Essa é a quantidade De gordura Que tá num guardanapo Imagina dentro de você Como é que tá? O meu ponto é esse O meu ponto é esse Por que que o limite Que você impôs A si mesmo É esse limite? Porque até aqui Vários limites Já foram extrapolados Fritura Frango não é frango Guardanapo Todo engordurado Café da manhã Essa porra tá desde quando Na 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 vitrine Da padaria Tá entendendo, cara? Eu acho que assim Cara, se você chegou Num ponto da sua vida Que o seu café da manhã É uma coxinha Quando você morder ela E tiver um dente Ali dentro Você só cospe E fala Pô, esse lixo Eu não como O resto eu como É Abre aspas Ela ficou traumatizada E enojada O guardanapo Todo engordurado Nunca te enojou Caralho A gente sempre comia Esse salgado Desse laticínio Do supermercado Disse ele Então, cara Você sempre come Coxinha No supermercado De café da manhã Quer dizer O seu limite Caralho Foda-se Então você tem um dente Dentro O homem contou A reportagem Ter comprado Três coxinhas E dois pastéis Na manhã Da última Quinta-feira Abre aspas Eu comi a minha coxinha Terminei de tomar o café E ela comia a dela Ao mastigar Começou a sentir Algo diferente Matias disse Que a esposa Levou a mão A boca E voltou Com um dente Entre os dedos Isso foi o dente dela Que caiu Indignado com a situação O portuário Disse que o casal Parou de comer E foi ao supermercado Com o produto Ele contou Ter perguntado Ao gerente Que tinha O que tinha acontecido E ouviu Um pedido De desculpas Que o produto Seria trocado Fiquei enojado Nunca mais Entro naquele Estabelecimento Quanto custou Tá aqui a conta Deu 128 reais Vamos lá Tá aqui a conta Do cara Contra filé Dois pastéis Três coxinhas Um red crème O que é red crème Itambé Um presunto Um queijo prato Polengue Pão cara Pão cara Vários pães aqui Então assim cara Você não é um cara Que se preocupa muito Com coisas nojentas Ou não Tá Eu acho que Você só pode Se preocupar Com a Você só pode Acionar a Vigilância sanitária Se você Só come coisa Orgânica Não come nada Engordurado Se você faz dieta E cuida Dessa saúde Se você não faz Nada disso Cara Quando tiver uma Barata No seu pastel Secara a sua boca E come o pastel Com a barata Tá bem É uma nojeira isso Até minha mãe ligou E falou que se fosse eu Não entrava lá Pra comprar mais nada Até minha mãe O que que tem Que que é essa frase Cara come um dente Come o dente Só come o dente Come o dente Em nota O supermercado Informou que os processos De elaboração De produtos Atendem as normas legais Vai lá Que os colaboradores Garantem a higiene Na elaboração dos alimentos Como uso de máscara Chapéu e luvas Tipo assim Quais são essas normas Legais da vigilância sanitária Que ela permite A população Comer coxinha De frango Todo dia de manhã Caralho Cara Que vigilância sanitária O que Cara A vigilância sanitária Ela examina o frango Pra ver se aquilo ali É frango mesmo Pra ver quanto De fritura De óleo Fudido tem Naquela Casquinha ali De acordo com a empresa São 21 anos Em atividade E sem reclamações De produtos É também tem essa Cara Se em 21 anos Uma vez Teve um dente Vai dormir também Vai dormir Pede uma salada Na próxima Tá Cara Eu tô de cara Com a foto Dessa coxinha Porque a coisa Que mais tá Meio nojando Não é o dente Que tá ali É o guardanapo Todo engordurado Eu tô com Ah Ah Tô com asfobitando Com essa foto Aqui na minha frente Ah Pior que é o dente Que tá me deixando O dente Tá me deixando Meio enjoado Também Tirei Quase vomitei Eugh Utiliza Tirei 40 22 24 26